Daí que eu tava dando uma olhada no meu Facebook e vendo o quanto de bobagem eu tenho na minha timeline, né? As pessoas não sabem o que compartilhar hoje em dia. E até engraçado, porque até ontem ninguém sabia usar o Facebook direito, ninguém sabia pra que ele servia. Hum, muito bom esse Facebook aí, mas... Cadê as comunidades? Cadê meus scrap? E daí eu fico vendo essas merdas que tem na minha timeline e eu... Dá uma certa saudade do Orkut. É, cara, dá saudade, porque o Facebook chegou num ponto de tosqueira que o Orkut jamais imaginou. E vamos combinar, cara, o Orkut era legal. A gente entrava em comunidades, mandava scrap pros amiguinhos, deixava depo na página deles. O topo é meu, o topo é meu. A gente sempre se arrepende das coisas que a gente faz, né? Mas com certeza você já ouviu o termo Orkutizar, que é um termo bem babaca, vamos combinar. É babaca. Mas ele não deixa de ter um fundinho de razão. O que é Orkutizar? É a favelada que existe no Facebook hoje, por exemplo. A favelada que existe no Twitter hoje, por exemplo. As pessoas deturpam a ferramenta pra usar de um jeito com gosto um tanto quanto duvidoso. Ater numa pessoa que usa Crocs é uma solução. E é por isso, olhando o meu Facebook, eu consegui definir cinco tipos de usuários do Facebook. Cinco tipos de pessoas que Orkutizam o Facebook. O primeiro tipo é o nice guy. Com esse cara, tá sempre tudo feliz. A vida dele é maravilhosa, ele tá tendo um dia lindo, ele tá sempre num almoço muito bacana com os amigos. Sempre com um final de semana maravilhoso. E, ah, claro, o uso de muitas vogais. Esse cara acha que os seus amigos não têm calendário, porque ele adora avisar que é sexta-feira. Adora avisar que chegou o final de semana. Ou seja, o cara é um chato. O segundo tipo é o humorista do Facebook. Ou o nine gagger, também conhecido. Pra esse cara, a grande diversão dele é postar piadinhas no Facebook. Tirinhas, coisinhas de meme. Sério, vamos combinar uma coisa. A gente tá em 2012. Quem ainda acha graça de meme face? Quem? Tem uma piadinha qualquer, um comentário idiota e coloca uma carinha do troll face ou uma carinha do cara. E pronto! Essa piada é tão engraçada. O humorista é um visitor assíduo do nine gagger. Não que o site seja ruim, não tô dizendo isso. Ele é engraçado. Só que pra ele, todas as piadas são bacanas. E todos os likes que ele dá no nine gagger aparecem na timeline dele e aparecem na nossa timeline. Véi, você tem que ver esse troll face. Ele é muito engraçado, cara. Da hora, troll face. Nós temos os pastores do Facebook. Como é que nós viveríamos sem os pastores, na verdade? Cara, não satisfeito em ter a religião dele, ele acha que todo mundo tem que ter. Ele acha que todo mundo tem que adorar o Deus dele. Uau, como eu adoro o meu Deus. A melhor coisa que eu tenho a fazer é compartilhar isso no Facebook. Sério? Nós temos também os engajados. Esses caras acham que vão mudar o mundo sentado no sofá. É o famoso revolucionário de pijama. Pra ele postar fotos de um animal todo machucado ou de um bebê doente e amputado, vai mudar o mundo, vai mudar as atitudes das pessoas. Ele posta comentários sobre a Dilma, sobre corrupção, sobre todas as coisas que estão acontecendo. Olha, veja você, o Neymar ganha não sei quantos milhões pra chutar uma bola ao gol. Olha o professor, ele ganha 300 reais para formar novos adultos. Bacana, cara. Legal a sua atitude de você se preocupar com essas informações. Mas você acha que é comentando a sua timeline que vai mudar alguma coisa? Parabéns, campeão. Tá fazendo bem. Por que o usuário Madre Teresa é o pior de todos? Porque pra ele, compartilhar é a melhor coisa. E ele é o pior porque ele compartilha tudo que esses outros perfis que eu falei fazem. Não para de compartilhar. São mil posts por dia, são mil musiquinhas, mil coisas no YouTube, mil piadinhas, mil coisas sobre animais. Cara, na boa, sério, você não tem mais o que fazer? E outra coisa muito característica do Madre Teresa é que ele adora fazer testes. Então, quem é você nos memes? Quem é você na Avenida Brasil? Olha, qual presente você vai ganhar de Natal? Irmão, na boa, tá sobrando muito tempo na sua vida, não é? Bom, espero que esse vídeo traga um pouco de luz pra sua vida. A gente pensa duas vezes antes de postar com você no Facebook. Eu não me enzimo da culpa, eu também posto muita besteira, eu sei disso. Mas, vamos colocar a mão na consciência para fazer uma rede social melhor. Então, digo, meus amigos, antes de você usar novamente esse termo orkutizar, que é um termo babaca, vamos combinar, mas ele tem o seu fundinho de razão, pense nas coisas que você tá compartilhando. Porque, se você se encaixa em um desses perfis que eu falei aqui, meu amigo, é você quem financia esta merda. Oh my God, who the hell cares? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, já sabe, deem um curtir aqui embaixo. Se não tiver gostado, pode dar um dislike também, não tem problema nenhum. Quer ver mais vídeos? Assina o canal aqui em cima. E no Facebook é facebook.com barra território nerd. E no Twitter é arroba território nerd. A gente se vê no próximo vídeo. Nós vamos ao encontro do mais forte.